Bom dia, sábado presidente, meus amigos, meus amigadores, meus amigos, meu amigo e meu amigo. Eu quero mandar uma boa noite também, tudo ouvido, porque eu quero ser adorado FM, também do FM, da Marca Jeová. Eu quero mandar uma louça para a Sistela Edjons, meu amigo, o amor de meu amigo. Eu quero ir para a Jornalinha de São Paulo, pão de coco, porque as mães não se chegam. Eu quero ver que eu já acabou, eu quero ir para a tradição, também é uma louça para ele. Sente esse surdamento que está resolvendo. Meu amigo, meu amigo é Tiveiro, meu amigo de Valda e a mãe dela. Eu quero ser barulhado do Pombal, comigo para todo mundo. Sra. Presidente, eu queria que as mães não falem, mas cobram para a sua razão no rural, sou para o carro PIPA. O PAC-2 apareceu novamente. Não, teve dois meses que dava quebrada e acabou queimando novamente. Mas eu sei que a Trachana da Armanda, peço para o prefeito, que sempre vou com o povo mais, tempo de seca, essa montanhada, pede mais dois, três meses para agarrar o PIPA. Então, eu quero ser barulhado do Pombal. Outro dia, eu falei aqui, aquele outro colega teve uma situação comigo, que eu falava que eu não tinha certeza, que eu não via, que eu tinha, mas eu estou aqui para ouvir o povo. Porque cobre, eu cobro aqui. O valor, a maior caminhada é quase R$ 35 mil. Eu acho que o meu colega deixou o meu milhão de dinheiro na caixa. E até hoje, não comprou ambulância, o pessoal quer saber uma resposta. Espero que eu tenha esse dinheiro que o meu colega deixou e compre. Na sua casa do carro PIPA, na sua casa do mural, então, ou seja, leva dois, três meses para atender o pessoal. e tem um desesperamento. Vereador, eu quero ser um segundo do senhor. Eu quero aqui perguntar ao nosso colega vereador Paulo se isso é um convite ou é uma convocação que o senhor me fez aqui. Quero aqui parabenizar a todos do Conselho, a todos que participaram. Parabéns a quem teve o êxito e também a quem não teve. Viu? Você foi o herói, meu querido. Também até já parabenizar a caridade do Conselho do Rebeiro, do amigo Miguel, do Ricardo, maiormente do Fê, mas do que dizer o que Deus sabe o que está fazendo. Amém. Amém.